Bora, meu nobre Lô, me dou um notebook pra mim estudar Porra, meu nobre, na moral, se eu tivesse condições Eu não te dava não, mas Eu ia ficar triste por você também, meu nobre Aí sim, meu nobre, valeu, Defux Tamo junto, ô, calma aí, calma aí Defux, tu tá me devendo cenzão, meu nobre Tu tá me, não, 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 não Música de mercenário Tu tá me devendo cenzão, meu nobre Ele achou que eu não ia lembrar Eu lembrei, meu nobre Eu lembrei que tudo tá aqui, meu nobre Eu guardo todas as dívidas aqui na artéria femoral, meu nobre Porque quem guarda bagulho no cérebro é puro Tem que guardar aqui na artéria femoral Que é ligada com o sentimento, meu nobre E toda vez que tu lembrar de dinheiro Tu vai passar pela artéria femoral, meu nobre Cadê o cenzão, meu nobre? Não, o menor falou que ia dar Quero ver se o menor tem culhão, meu nobre O menor virou o Kratos em pessoa Eu quero ver Se ele é o Kratos em pessoa mesmo, meu nobre Como vocês podem ver Boa, Ló, isso Como vocês podem ver, tá aqui meu bonequinho brabo Luan Gameplay, meu nome, tudo direitinho Apelido Macaco Emprego Lixeiro Sim, galera, eu sou lixeiro nesse servidor E vambora, meu nobre Chegamos aqui, games Cadê o ADM? Boa, meu nobre Agora ficou real, games, meu nobre Eu tô me comunicando Calma aí que eu tô me comunicando Calma aí, menor, calma aí Eu vou me morrer aqui Calma aí, rapaziada Corre, menor Calma aí, rapaziada Calma aí, trola não, trola não, rapaziada Corre Corre, menorzada Corre Corre Corre, menorzada Corre, menorzada Corre, mané Corre, mané Corre, mané Corre 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 Olha aí, bugou o bagulho todo, mané Caraca, onde é que eu tô, moleque Aí, cadê? Olha o que que vocês fizeram, meu nobre Caraca, bugou o meu dinheiro todo, mané Pera aí, pera aí, pera aí, meu nobre Vamos lá, vamos lá E aí, meu nobre Pera aí Pô, menorzada Se tu sair da minha frente Talvez se tu sair da minha frente Gente, você tá tampando o meu boneco, menorzada E aí, meu nobre Manda um salve, meu nobre Ai, salve, salve, meu nobre Calma aí, calma aí, rapazeira Para de bater aí, meu nozada Corre, menorzada Caraca, cara Não dá, mané Não dá Caralho, que porra é essa aqui, meu nobre Como é que tira essa porra? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Meu Deus, tá tocando alguma coisa aqui, mané Tá tocando alguma coisa aqui O que que é isso? O que que é isso? O que que eu fiz aqui? Eu quebrei o jogo Meu Deus do céu Cadê o bailão, mano? Aê, meu nobre Agora é só vir pra cá Onde é? Eu não sei É só vir pra cá Pro bailão, meu nobre Aqui, ó Olha a localização no mapa aqui, ó É no meio Do pau redondo Porra, eu não consigo usar o bagulho ainda, cara Na moral Na moral Calma aí, meu nobre Qual é, mané? O brasileiro Pô, mané, eu tô tentando, mané Eu tô... Eu juro que eu tô tentando, mané Eu tô tentando, mané Mas tá difícil Me move aí, Adem Me move aí, me move aí Bora dançar, meu nobre Caralho, o que que é isso, cara? Caralho, o que que é isso, cara? Caralho, o que que é isso, cara? Bate um batidão bolado, menor Pô, é, rapaziada Porra, aí é foda Calma aí, rapaziada Pô, é, mané Pô, é, mané Tá bacanhando o canal do menor aí, mané Acabou com o baile, mané Acabou com o baile, mané Corre, acabou com o baile, a polícia veio aí, menor Pera aí, pera aí, menor Red Me Musicals E aí, ó, o fone do meu estragou Porra, aqui, mané Ó aqui Parece meu pão, mané Todo, todo pra baixo Todo mole Caraca, aí é foda, mané Achei Achei uma fita cor de pele, meu nobre Dá pra mandar o caô aqui, hein Ainda dá, hein Pô, esse fone aqui é bom, mané Porra, 260 contas Essa porra, mano Pera aí, pera aí Que a gente vai meter um aqui, um brabo, meu nobre A gente vai meter um brabo aqui, meu nobre Pera aí, games Vamo lá, meu nobre Pera aí, rapaziada Que eu tô fazendo uma cirurgia plástica aqui no meu fone Puta que pariu Pera aí Cabelinho disfarçado Qual é, menor? Porra Deixa eu ver quanto tempo falta Caralho, falta três horas Galera, que horas que que vai tá liberado isso aqui? Falta duas horas e quarenta e oito Que horas vai tá liberado? É, esse jogo aqui eu tava testando Não, é, ó Eu tava testando numa parada ali, entendeu? Pra ver, ó É porque tinha um Enfim Cês tem que torcer pra eu perder, meu nobre Pra gente ver o filme É, o quê? Já era meu nobre Pode mandar bomba Pode mandar o que tu quiser, meu nobre O pai é mito O pai é mito O pai é mito O pai é mito E humilde Oi, 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 oi Ali é meu nobre Easy Easy, meu nobre Pai é mito Melhor de três Já é Caraca, mas o quê que aconteceu ali, menor? O meu Moleque, acabou a gasolina do meu carro O meu carro simplesmente falou Parei Morri No meio do caminho, mané Ah, menor Caraca, mané Caraca Toma aí também, filho da puta Caô 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 O quê? Har Caraca Já é Caô Paul Cam Os Cam Pei Am rem É Tchau, tchau.